Dois mil pesos. Deixar rolar aqui, mano. Eu tô ruim, caramba. Cada vez que cada jogar dá pra... Dá tudo furado do balão dele. Dois ruizinhos. Vai. Aqui eu peguei essa, né? Tá no meu paladar. Até que enfim ali eu vou. Eu ia tomar... Vou se calmar. Eu ia tomar aquele chicão. Três, dois. Três, dois. Tá ruim. Deu ruim. Deu ruim.